Continuando lendo os versículos que falam sobre a salvação e a vontade de Deus, eu quero dizer para vocês Como é que Deus, podendo salvar todo mundo, só salvaria algumas pessoas? Deus estaria economizando salvação? Faço novamente a pergunta a vocês que estão me ouvindo nesta hora Se Deus pode salvar todo mundo, por que Deus não salva? Deus estaria economizando salvação? A predestinação diz isso, que Deus é todo poderoso Ele se prende muito ao todo poderoso, ele se prende muito à onisciência, à onipresência, à onipotência E esquece da personalidade de Deus E eu pergunto novamente, se Deus, podendo salvar todo mundo, salva só alguns, por que? Por que Deus não salva todo mundo? Ah, sim, é bom demais É para ser bom demais Deus não é bom não, Deus é bom demais Agora, o homem é quem não quer Mas o homem não tem vontade, o homem não tem livre-arbítrio Quem foi que disse isso? Não existe livre-arbítrio na Bíblia Eles chegam e dizem isso Mas também não existe a palavra onipresência, onisciência e onipotência, como eu falei antes Vamos lá Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta de dentro os mortos e Cristo te iluminará Portanto, verde prudentemente comandais Não como nécios, e sim como sábios Capítulo 5, versículo 14 de Efésios Ou seja, Deus manda o homem se levantar Mas eles dizem que o homem não tem poder para se levantar Não precisa força para levantar Precisa só vontade Quando o homem tem vontade Deus levanta esse homem Vamos agora ver um versículo que fala sobre a velha aliança Onde Deus fez uma aliança com Israel Olha só Ver que proponho hoje a vida e o bem A morte e o mal O que Deus fez aqui? Ver que proponho Parece aquela música de Roberto Carlos né Eu te proponho Olha só Ver que te proponho Hoje a vida e o bem A morte e o mal Ou seja, Deus propôs Ah, Deus propôs Mas nós não temos vontade Como é que Deus propõe algo Se nós não temos vontade própria Nós somos os robozinhos de Deus Dizem os calvinistas Deus propôs aqui Se guardares os mandamentos Que hoje te ordenam Que ames ao Senhor teu Deus E andes no seu caminho E guardes os seus mandamentos E os seus estatutos E os seus juízos Então viverás E te multiplicarás Na terra Que passas a possuir Porém Se o teu coração Quanto se desviar E não quiseres dar ouvido E fores seduzidos E te inclinarem a outros deuses E os servires Então hoje Te declaro que Certamente perecerás Por que o homem Por que o homem iria perecer? Porque ele tem capacidade De se desviar Não permanecerá Longo tempo na terra Ao qual vai passar O Jordão Para possuir Os céus De Deuteronômio Não tem escolha Não tem escolha Nós somos os robôzinhos de Deus Nós temos um chip Um chip De Deus Não Você tem um Espírito Santo Você não tem chip De Deus Você não é um robô Você não é um fantoche de Deus Você é um filho de Deus Deixe o perverso O seu caminho E o inico Os seus pensamentos Converta-se ao Senhor Que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus Porque é rico em perdoar Isaías capítulo 55 Versículo 7 Deus manda o homem se converter Deus manda o homem Sair do seu mau caminho Deixe o perverso O seu mau caminho Deus não fez aquele caminho Para o homem Dizem Olha você vai Como um trem Andar nesse trilho aqui Porque Eu te escolhi Desde o vento Para você ser mau Isso também mostra A sede de muitas pessoas Que querem ser Especiais demais Eles querem ser Especiais demais Você não é mais especial Que ninguém Deus não ama você Mais do que a mim Nem ama a mim Mais do que a você Nem ama A gente Mais do que Do que qualquer outra pessoa Deus ama igual Todos os homens Todos os vós Que tem de sede Vinde as águas E vós que não Tendes dinheiro Vinde Isaías 55 Não tem a dúvida Do caráter de Deus Eu tenho uma desconfiança Muito grande Que o evangelho Calvinista Seja utilizado Pelo anticristo Porque é um evangelho Que culpa Deus Que culpa Deus Por todas as misérias Que o homem fez Por todas as misérias Que acontecem no mundo O homem seria Apenas programado Apenas programado Para fazer Então aquele homem Bomba Explodiu Aquela bomba Matou Cento e poucas pessoas Foi Deus Que programou Aquele avião Caindo Deus programou Porque Deus é poderoso Irmão Porque Deus é poderoso Só falam nisso Ora Quem é que Vos há de maltratar Se for Zeloso do bem Quem Né A Bíblia fala Diz assim Eu Deus falando Olha Eu É que sei Que pensamentos Tenho ao vosso respeito Diz o Senhor Dos exércitos Pensamentos de paz Deus tem paz Para você Tem paz Para qualquer pessoa Toim Sivirinho Chiquinha Todo mundo Rapaz Não é só para Um grupinho Pequenininho Não Não deixar de exclusivismo Barato Tentarmos Tomar posse de Deus Deus é meu Sai do meio Eis que Sei Que pensamentos Tenho ao vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz Paz seja convosco E não de mal Para vos dar o fim Que desejais Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Olha só Serei achado De vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Jeremias Capítulo 29 Versículo 11 12 e 13 Os pensamentos Que Deus tem Para você São os melhores Pensamentos Do universo Mais do que você Que quer ser abençoado Deus quer te abençoar Mas não é só você não É a todos os homens da terra Até aquelas pessoas Que nós temos raiva dela Deus ama os nossos inimigos Você já parou Para pensar nisso Tem aquela pessoa Que a gente não vai Com a cara dela Não dá Não dá para ter paz Com essa pessoa Mas Deus ama Deus não precisa Da tua política Para salvar uma pessoa Para abençoar uma pessoa Vinde a mim Todos que está Descansados Sobrecarregados E oprimidos E eu vos Aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde de coração E acharei descanso Para vossas almas Porque O meu julgo é suave E o meu fardo é leve Mas felizmente Os predestinados Os calvinistas Eles parecem Colocar Um tampão Nos ouvidos Porque tudo que eles escutam É só para os predestinados A salvação Não é para todo mundo O Espírito Santo Não é para todo mundo A graça de Deus Não é para todo mundo A pessoa já nasce Salva do ventre Aquilo que a pessoa Antes, antes, antes De existir Deus já condenaria Inclusive alguns calvinistas Acham que são Pré-existentes Eles acreditam Que eles já existiam Na eternidade Não, nós passamos a existir No ventre da nossa mãe Nós não somos Jesus Cristo Jesus Cristo é que é Pré-existente Deus não retarda A sua promessa Como alguns julgam demorada Pelo contrário Ele é longânimo Para conosco Para que Não querendo que Nenhum se perca Senão que todos Todos Cheguem ao arrependimento Segundo Pedro 3,9 Deus não quer que Ninguém se perca Mas que todos Cheguem ao arrependimento Essa é a vontade de Deus